Música Uou, 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 uou Ae tio, ó Eu vou começando no freestyle agora, meu mano, se liga Vou seguindo agora, parceiro, o rap é minha sigla Sabem porque eu mantenho a disciplina Cada verso que eu mando na rima Agora o parceiro vai ser sempre minha matéria-prima Você não consegue fazer, ai você não tem o proceder Por isso o change na primeira fase, simplesmente ele vai te bater Você não tem o dom, você não tem na ação com a improvisação Por isso agora, meu mano, se liga o bagulho que é sério aqui vacilão Porque eu mantenho adrenalina E eu vou te explodir, mas que as mulheres bomba Lá em Palestina, você não consegue Agora, vou se ligando Vou seguindo sempre no freestyle bola nos meus planos É, agora é com moto, hein, meu? É mais alto, mano Explode como mulher bomba, a rima vem sozinha Na minha frente vira mulher birimbinha Por isso assim a fruta nunca vai explodir E nessa mano, agora você vai sucumbir É Israel, mano lá do maoné, você não manda bem É maoné, suas rimas, fruta você não consegue desenvolver Nessa fita eu vou chegando nesse proceder Tudo bem, eu chego no improvisado Sou casado com rap, matéria firme Então você é meu cunhado Vem assim porque eu domino a arte que faz parte Porque nessa fita meu truto agora que que trate Porque você não consegue, não é um trato Nem contrato, você consegue fazer Minha rima agora é um fato E aí, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Shade Barulho pra quem gostou das rimas do Mota Mota levou, Mota recomeça Solta o beat, cachorrão Demorou, o verso é imunológico Bata em você, é paleológico Não é da Palestina que você consegue, não Fazendo a rima eu mostro qual é do cifrão É paleológico, minha rima é clássica Vem igual o meteoro e acabo com a sua era jurássica Com as suas rimas lá de anos atrás Fazendo a rima meu truta agora não é demais Sua rima, mas não é três Por isso é ruim, fazendo a rima agora Seu rap nunca flui, por isso ruim Agora a gente vai mostrando que no verso E na prosa representa o clássico tipo Rui Barbosa Ô Shade, vai deixar meu? Acaba com ele, garoto Mota ele, mata ele, mata ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Uou, 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 uou Aê, mano, mas no freestyle agora você não é só, sua era jurássica Mas no freestyle você só fica o fosso Porque eu vou te destruir Aê, meu mano, se liga, você não tem um dom pra fazer free, sabe por quê? Eu não me amarelo, você é casado com rap, matéria prima, eu sou pique Donatello Aê, faço arte, agora parceiro Eu vou seguir no centro freestyle que é mais cabelo porque é só na ascensão E hoje seu cachão, você vai dormir sete palmos abaixo do chão Você não consegue fazer na levada, por isso eu vou fazer na rima mais estruturada Aê, se deu um mó rolê pra chegar aqui Infelizmente não foi o suficiente pra fazer o free E aí, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Mota Barulho pra quem gostou das rimas do Shade E quem quer terceiro grito o quê? Sanker! Eita porra, meu! Tá encarado do UFC? Tá encarado do UFC primeiro? Shade começa! Mas não pode estar de preço de peso aí, não Salto o vídeo Merro, poeira! Aê, tio Eu vou seguindo agora com a ideia mais insana Simplesmente terceiro rol de sua morte vai ser instantânea Você não consegue, vem segundo eu te mato Pra mostrar que o rap pra mim é meu artefato Não é Donatello, acende a vela Te mato e agora eu mostro meu Donatella Por isso eu faço a rima, meu truto é o seu otário Não é Monet, você tá no rap só pelo monetário? Aê, tio, ó Não tô pelo rap monetário, parceiro, eu não tô à toa Faço o rap e o rap pelo amor, me aviso o lucro pela minha coroa Só pra dar uma boa vida pra ela E pra ver se ela tem uma boa vida de cinderela Não é amor, é o contrário Você soma, toma um chute na bunda e vai parar logo em Roma Vamos ouvir ao contrário, meu truta Agora é o som, se é o contrário, você é o contrário de rima bom É, rima bom aqui, cê se fudeu Vou pra Roma aí mesmo lá Te mato dentro do coliseu Eu sou pesado no corpo e também na improvisação É, o coliseu, mas você não aguenta colisão Mas, vem, agora é rima, é psíquica, é colisão Você não ganha nessa aula de física Eu entendi que cê tem um peso grandão na pena Mas, infelizmente, só rima na é peso pena Aí não conseguiu, agora só murmura Aí é peso pena, mas minha mente que flutua É peso pena, vem na improvisada Cê pega as suas penas lá antiga e escreve suas decoradas Por isso, agora eu vou enxergar, é pena Que pena, de mim cê não vai ganhar Palmas pra Samanta Vamos pra Samanta Vamos pra Rotação Barulho pra quem gostou das rimas do Shade Barulho pras rimas do Mota Eu acho que deu Shade Eu acho que eu vou enxergar